que se chama o programa de policiamento, rádio e patrulhamento, que atende ocorrências, né? Então vai desde ocorrência de briga de mulher, som alto... Desde um pagueiro, uma parada tem que cobrar ele, não tá importando... Exatamente, todo tipo de conflito social, o policiamento territorial ele vai lá intervir... A rota não, né? Não, a rota já é crimes de alta periculosidade, crimes violentos, crime organizado... Então a gente já atua em outro patamar. Gente, teve alguma vez que você tava assim, numa ocorrência ali, sei lá, trocando tiro, uma parada no grupo, e você falou assim, acho que hoje eu não vou voltar pra minha casa, porque hoje o bagulho tá louco. Teve alguma aí que você... Na hora não, mas depois você passa adrenalina ali, aí você fala, pô, meu caramba, essa passou perto. Mas teve alguma aí que você lembra e você fala, cara, essa cara foi foda. Ah, cara, teve uma que eu escorei assim, fui entrar numa casa, a casa tava entreaberta, e aí a gente parou no batente, a gente... Na realidade, o policiamento tinha encostado nessa comunidade, aí os caras, os bandidos atiraram pra cima das viaturas, encurralaram as viaturas, aí eles pediram apoio, a gente chegou no local, tinha outros policiais, aí a gente começou ali a fazer incursão ali na comunidade. A gente viu um barraco ali com a porta entreaberta e chamou a atenção, né? Aí na hora que a gente se posicionou, eu posicionei assim do lado do batente, né? Me abriguei do lado do batente e empurrei a porta com fuzil. Aí nisso, o meu terceiro homem tava aqui na região aqui abaixo do meu joelho, né? Agachado também atrás do batente. Meu, o cara despejou tiro ali pra mim que pegou no batente. Ou seja, um pouquinho mais pra cá tinha pegado... Lógico que eu tava abrigado atrás do batente. Mas pegou no batente. Mas e aí, a continuação? Ah, a continuação, aí trocamos um tiro com ele, acertamos o bandido. Aí ele foi pro céu e eliminado. Foi pro inferno. Aí... Algo eliminado. Aí daquele jeito, né? Então assim, quem... É igual eu costumo dizer. A polícia militar não dá treinamento pra ninguém matar, pra policial matar. A polícia militar não dá treinamento pra execução. A polícia militar dá treinamento pra se defender. Resposta, né? Pra se defender. Então assim, se ele quisesse ser preso, Se realmente foi ele que atirou lá nas viaturas, Depois soube-se no inquérito, Tudo que ele tinha participação nessa troca de tiro primeiramente lá nas viaturas, Se ele quisesse ser preso, ele não teria atirado na gente. Então assim, quem escolhe é o bandido, o destino dele. Então se ele quer ser preso, ele vai se render, vai ser preso, vai ser cumprida a lei e os direitos dele como preso. Agora se ele quiser trocar tiro, aí ele vai tentar sorte, porque a gente treina pra isso. Então, a gente apenas reage à injusta agressão. Então, é isso. Agora vai de acordo com o cliente, né? Calma, calma, em cima disso daí. Mas esse dia aí, ele era já uma parada que já tava programada? Ou foi do nada que vocês abordaram e fugiu? Chamou atenção a porta aberta? Não, no caso, a gente tava no patrulhamento normal, isso aí foi até na zona sul, Jabaquara. Aí a viatura pediu apoio. Ah, já tinha uma ocorrência lá. Já tinha uma ocorrência, a viatura foi atender uma ocorrência lá na comunidade e aí foi recebida a tiro. Aí eles pediram apoio. Aí nessa daí, se a rota tá na área, a rota é pra apoiar todo tipo de policiamento, né? Se a gente não tá numa missão específica, a gente é o apoio necessário aí pra todo o Estado. É tanto se der alguma ocorrência de relevância, de vulto, caixa eletrônica em algum lugar do Estado, vai a rota. Vai a rota. Fala, você fala. Não, eu ia falar, quando ocorre óbito do criminoso, enfim. Como é que funciona o pós disso? Assim, vocês têm que responder alguma coisa? Como é que funciona pra poder, a justificativa? Se tem fórum, como é que funciona? Então, como é que funciona? Ocorrência com o evento morte. Eu cometi um crime. Eu matei. Esse é um crime que tá tipificado lá no Código Penal. Só que no curso do inquérito, vai ser instaurado o inquérito e vão ver que eu matei, mas eu tô respaldado pela excludente de ilicitude que é a legítima defesa. Então eu não vou ser punido por esse crime. Porque eu caí na legítima defesa. Mas é gerado o inquérito, vai pro fórum. Se o promotor, que é o titular da ação penal, ele vislumbrar lá que não foi uma legítima defesa, teve acesso por parte do agente ou foi uma execução, ele vai oferecer uma pronúncia e eu vou responder no júri. Então, todo tiro meu, ele tem identidade, tem endereço, ele tem tudo. Então, o tiro do bandido, meu, o bandido dá tiro aísmo aí. Pega tiro, não sabe se pega em você, se vai pegar em mim, se vai pegar na viatura, se vai pegar na polícia. Agora, um tiro meu, eu vou responder. Cada tiro meu, eu respondo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, pra quem vai analisar ali o papel, no fórum, no DP, administrativamente analisar, a pessoa ali, ela tem vários, tem, meu, um infinito tempo ali pra analisar. O policial na ponta da linha, ele tem fração de segundo. Porque uma vez disparado, esse tiro não volta mais. Já era. Que doideira. Graças a Deus, todas as minhas ocorrências, todas arquivadas como legítima defesa. Nunca respondi nenhuma. Só teve uma que houve um equívoco do IC, no caso, o legista errou no laudo. E aí, eu fui indiciado. Mas aí, depois, no curso do processo no fórum, aí pediram uma reavaliação, aí viram que foi um equívoco do IC. Aí viram que não tinha problema nenhum, aí arquivaram. Mas deu uma mexida, você já ficou com um pouco de medo, ou não? Não, porque não tinha nada substancial. É tanto que a gente falou, pô, meu, tá indiciando. A gente foi lá conversar, foi ser chamado no dia do indiciamento, tudo. Falei, meu, tá sendo indiciado pra gente, mas... Entendi. É, tá vendo que o erro, a gente já detectou o erro, né, dentro do inquérito. Mas aí, a reavaliação só foi pedido depois que bateu no fórum. Se tivesse pedido pelo DP, já teria matado isso aí, mas tranquilo. Deixa eu falar de enquadro, que eu racha o bico enquadro da rota. Deve algum engraçado que você, sei lá, enquadrar alguém, assim, alguém fez xixi nas calças, aconteceu um bagulho, deu um trimelique diferente, algum que você lembra? Quando eu pergunto isso, eu dei um gatilho e falo, pô, lembro daquele. Ah, meu, fazer, urinar nas calças, meu, mas os caras, cada um tem uma reação, né? E quando o cara tá devendo, então, meu, é daquele jeito, a alma sai do corpo. Você acabou de assistir um corte do nosso podcast, agora eu te convido pra assistir eu, no meu canal. Faço vídeo, faço uns vlogs, faço uns react, faço uns vídeos ruins. Na verdade, uns vídeos ruins, mas assim, assiste lá. O link tá na descrição como canal do Gui. Não esquece de se inscrever nesse canal de corte ali também, que tem vídeo todo dia. Beleza, tchau.